Eu não consigo mais ter nada É tão longa a caminhada Pois pago pra trabalhar Sendo assim Qualquer dia eu me revonto Com esse salário tão remoto Já pensei em te deixar Sendo assim Na greve eu vou me meter Sei que muito vou sofrer Mas vale a pena anotar Quero ouvir o pão da greve, vamos lá! Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá É a greve da saúde de Calcaia Servidores em passeata Vamos lá! Lá, 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 lá Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Mal dá pra vir trabalhar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É tão longa a caminhada Pois pago pra trabalhar Sendo assim Qualquer dia eu me revonto